Como é que é, malta? Tudo bem? Hoje tenho um treino espetacular para ti. Sabes qual é que vai ser? Olha, glúteo e abdominal. Ok? Olha, glúteo e abdominal. Ok? O que é que isso quer dizer? Muito simples. Quer dizer, então, que eu vou treinar em circuito. Circuito significa o seguinte. 30 segundos de um exercício e 30 segundos de outro. 30 segundos de outro. 2 de rabiosque, 1 de abdominal. 2 de rabiosque, 1 de abdominal. Ao total, são 8 exercícios de rabiosque mais 4 de abdominal. Descansamos 1 minuto. Depois fazemos isto tudo. E, por fim, repetimos isto 3 vezes. Ok? Espero que me acompanhes no lugar habitual. E se gostares do vídeo, já sabes, deixa o teu like. Porque tu tens de gostar. Porque eu também gostei. E tu também vais gostar. Percebeste? Gostamos todos. Foi que estás no tipo. Tá? Pois está. Pois está. Pois está. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.